Ah! Vem aqui, ligado! Vem aqui, ligado! Vem aqui, ligado! Salta, bom! Eu vou embora, eu vou voltar O que foi, meu rei? Escuta aí! Oh, meu bichinho, tô com dó de tu Sei que tu quer voltar mesmo pra onde é tua mãe O que que nós faz agora, Toy? Eu vou deixar ele lá na cidade dele Traz um saco e bota ele dentro Que eu vou deixar ele lá na cidade dele Minha velha, põe aquele saco ligeiro E vou botar ele dentro Dá ele pra cidade E manda pra uma galinha Aí de jeito que eu quero fazer um fito Pra que ele rajar Minha velha, eu vou dar o fito de jeito que eu quero Não com dó dele, deixa ele lá Não trago mais, eu vou esperar aqui não, mulher E mata a galinha ligeira, mulher Com raiz ligeiro Não fala não, gente Eu vou te levar agora pra cidade Não fala não Não fala não, eu vou te deixar lá Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nem lhe crê Não pereça, mas tenha vida eterna Bom dia, amor Bom dia, meu pai Que palavra bonita O que é essa palavra? Essa palavra é a palavra de Deus E esse texto Deus está expressando o tamanho do amor dele Que ele tem pela minha vida e pela sua vida Bom dia Bom dia, companheiro Amigo velho, sente um pouquinho aí Conversar com um rapaz aqui Não, eu vim Deixar o bichinho que eu comprei na sua mão Mas por que, companheiro? Isso aqui está pedindo só pra voltar Eu vim pegar Eu já chorei Eu não ia na casa das douradas E eu vim pegar Esse bichinho que está aqui Meu companheiro, rapaz Não esquente a cabeça É o locutor Que coloca a música no rádio pra você É ele que se comunica com você Com toda a sua família Fique tranquilo Não esquente a cabeça com isso, não Locutor? É, rapaz É o locutor Como ele não ri? Mas você vai ver ele, rapaz Fique tranquilo Senhor Você quer não ganar? Não ganho não, senhor Não ganho ninguém, não Ele vai aparecer pra você Pois eu vou levar ele Se ele não aparecer Aí você vai te ver Com essa pele, ó Viu? Não, você pode ficar tranquilo Que ele vai aparecer pra você Eu vou confiar em você, viu? Pois confie Confie Eu vou levar o bichinho Pode levar Fique tranquilo Venha Ó, o bicho Não quer mais falar não Será que o locutor Está dormido? Eu não sei Eu vou reparar O que que tem aqui ver Será que se o locutor fica, minha reda? O que acha? O lupo top é que vai morrer, né? Morrer! Não quero nem mentir! Não tem mais que falem, meu antigo! Eu quero que não... Que tanto bicho, meu Deus do céu, dentro dessa cidade! Só o bicho do zoião regalado! Eita! Eu já tô com saudade, é do mesmo lembro de eu ficar lá com as minhas galinhas lá no interior! Meu Deus do céu! O que aconteceu? Você está tão triste! Cissa! Minha Cissa! Que saudade de tu, minha Cissa! Ah, então o problema é amor! E o nome dela é Cissa! É Cissa mesmo o nome dela! Quando eu cheguei você estava tão triste! O que aconteceu? Sim! Eu nem sei mesmo contar o que aconteceu direito! Mas tudo começou quando... Tchau! 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 Vá atrás dela Vá atrás da sua cissa Ela está esperando por você E é isso que eu vou fazer agora mesmo Atrás da minha cissa Muito obrigado pelo conselho Eu não tenho nada para lhe dar Mas peguei chapéuzinho de presente Eu já vou agora Atrás da minha cissa Fique com Deus, tchau